Vamos melhorar, hein? Treinar a finalização, hein? Chegar o torcedor, Gabigol, isso aqui é patrimônio do Flamengo, pô. Chegar o torcedor, isso aqui é patrimônio. Honra a camisa! Honra a camisa! Só faz gol de pênalti, tá amarro do caramba. Flamengo é maior que tudo, pô. É maior que jogador. Honra a camisa! Ô, Pablo, tu vê o que é fazer no Flamengo? Bora treinar, cara! Ô, Vidal, bora treinar, Vidal! Vamos querer! Vem fazer o que aqui, Vidal? Um sábado, mas tem que pôrra. Com dois a mais, rapaz, o que é de pôrra?